Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de Grego Intermediário, aqui da Escola de Chardes de Escórdia Online. Estamos na nossa sexta aula deste módulo aqui, que tem tratado sobre o dativo. Esse caso, especificamente, tratando agora sobre o dativo de objeto indireto, continuando tratando sobre isso. Lembre-se de que na última aula nós mostramos um pouco da definição da ideia do dativo como objeto indireto. Isso nas aulas anteriores. Na aula anterior, especificamente, nós tratamos sobre a clarificação da semântica também disso. E mostramos, basicamente, que o dativo de objeto indireto, ele traz aquela ideia da preposição para, que temos sempre lembrado. E é importante que você não esqueça disso. A preposição para, com relação ao dativo, que é como nós aprendemos, geralmente, no nosso grego mais elementar. Quando nós utilizamos, assim, essa preposição para, nós entendemos que o que vem dali depois é um objeto indireto. Na verdade, toda a construção é um objeto indireto. Então, apresentamos alguns exemplos sobre isso. E, nas próximas aulas, traremos outras ilustrações, como esta agora também. Nós vamos trabalhar algumas ilustrações do dativo de objeto indireto. Lembre-se da questão do para e da transitividade verbal. Então, o ponto aqui, quando você está analisando o dativo, é você olhar para o verbo, certo? Olhando para o verbo que você tem, você vai poder ter uma ideia melhor de que tipo de transitividade aquele verbo tem. Se ele é um verbo transitivo, se ele é um verbo intransitivo. Os verbos transitivos precisam de complemento. Os verbos intransitivos não precisam de complemento. Ou se aquele é um verbo, talvez um verbo de ligação, que aí é uma outra história. Mas, enfim, tendo percebido que é um verbo que requer complemento, por exemplo. Então, ele pode ser um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Ou um verbo transitivo direto e indireto. Isso vai depender da forma como nós... Como aquele verbo aparece na frase. Às vezes, ele tem uma transitividade diferente dependendo do contexto em que se encontra. E ainda tem essa questão. Às vezes, a transitividade do grego é uma transitividade diferente da transitividade do português. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, um verbo... Ele é um verbo que requer um objeto indireto. Ou seja, um verbo transitivo indireto no português. Mas, no grego, ele requer um objeto direto. E aí, está lá no acusativo e tal. Enfim. Então, você precisa dar uma analisada bem aí na transitividade do verbo. O verbo é a chave aqui do dativo. Neste caso, especialmente nesses dativos puros que tratam com a questão de interesse. Que vão, justamente, trabalhar com o objeto direto especificamente. Então, vale a pena olhar, então, sobre sempre a transitividade do verbo. A transitividade do verbo é que vai ser a palavra-chave, vamos dizer assim, né? O ponto-chave que você vai ter que analisar aí quando estiver estudando as suas passagens. E aí, que você se deparar com um dativo e desconfiar que esse dativo é um dativo de objeto indireto. Certo? Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo, antes de falar das ilustrações, eu quero lhe situar aqui. Lembre-se que nós estamos nos usos específicos e dos usos do dativo puro, que tratam, como já falei, sobre as questões que têm relação com interesse. Eu chuto a bola para o garoto, então, esse para o garoto aí diz respeito àquele que eu me interessei para que a bola chegasse. O interesse é que a bola chegue até ele. Quando eu chuto, quando eu lanço a bola para ele, enfim. Então, tem a ver com a ideia de interesse. E nesse sentido também, nós temos aí, então, o dativo de objeto indireto, que está dentro dessa categoria maior dos usos do dativo puro. Estamos nas ilustrações, como falamos na última aula ali, sobre dar, dar-lhe de beber. Então, essa ideia aí do dar a água viva para beber, então, para ele, como a gente falou na última aula. Agora, especificamente, nós temos algumas outras ilustrações. E eu dividi, como o Daniel Wallace tem uma divisão mais ou menos assim, não é tão explícita, mas eu fiz questão de que nós dividíssemos essas ilustrações a partir da voz, a voz do verbo em que é ali expressa. Então, as próximas ilustrações que nós teremos tratarão da voz ativa, ou seja, são verbos que vão tomar o dativo puro, especificamente um objeto indireto, mas que vão estar na voz ativa. Nas outras aulas, trataremos sobre a voz passiva. E essa divisão é justamente para que a gente entenda bem a diferença, certo, do objeto direto para o objeto indireto e como eles aparecem diferentemente também, dependendo da voz e também as suas semelhanças, obviamente, certo? Tendo explicado isso, vamos lá para a nossa ilustração. E aí, vamos lá. Então, vamos aqui para o texto. Vamos aqui, então, para a tradução. E aí, vamos lá. Coloquei ali, disse. No português, quando nós temos eu digo algo, nós temos o verbo dizer, quem diz, diz algo para alguém. Quem diz, diz algo para alguém. Então, o verbo dizer é um verbo no português, certo? É um verbo transitivo que requer um objeto direto, então ele é um verbo transitivo direto, mas ele também é um transitivo indireto. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto, certo? Muito bem. Então, ele disse, apen disse para ele. No caso aqui, para ele, se nós fôssemos trabalhar no português, disse para ele, seria... Se para ele, ele disse alguma coisa para ele. Esse alguma coisa é justamente o que vem depois. Não temas, acarias e tal e tal. Mas, o que é interessante aqui, é que nós temos apen de pros autônomo. Esse pros autônomo, que é o para ele, seria em português o objeto indireto, certo? O objeto indireto. Contudo, nós temos aqui uma preposição que vai tomar o acusativo. O acusativo, como você deve ter estudado no grego elementar, no grego mais fundamental, autônomo, está no acusativo. E o acusativo diz respeito a objeto direto, em linhas gerais. Acusativo tem a ver com objeto direto. Mas, você percebe aqui que disse para ele é um objeto indireto no português. Inclusive, a forma como foi traduzido aqui, o disse-lhe, essa partícula lhe, aqui, do português, ela já nos diz respeito a um objeto indireto. Certo? E tem a ver com objeto indireto. Então, nós temos um verbo aqui com uma transitividade diferente. No grego, nós temos a preposição pros e o autônomo, estando no acusativo, que teria que dizer respeito a um objeto direto. Mas, na verdade, ele está aqui no acusativo e tudo bem. Ou seja, no grego, a transitividade dele, pelo menos a forma como ele é colocado aqui, é um pouco diferente do português. No português, nós temos já a indicação de objeto indireto. Aqui, ele vai tomar uma preposição e, então, o pronome aqui no acusativo. Então, eu espero que você tenha entendido. A transitividade do verbo apen, ela é diferente de disse do português. Disse no português requer, necessariamente, um objeto direto e um objeto indireto. E aqui, nesse caso, não está assim. Nós temos uma preposição como acusativo. Talvez, pra ficar um pouco mais parecido com o português, nós teríamos apen, autor. Ou seja, aqui nós teríamos um dativo, se fosse assim. Aí, faria sentido. O anjo disse para ele. E aí, nós teríamos um objeto indireto, claramente, aqui, com o dativo. Mas, neste caso aqui, como nós temos no texto, não está assim. Neste caso, nós temos uma preposição mais um objeto, aliás, mais um acusativo. Então, só para você perceber que, muitas vezes, essa relação do grego com o português, ela precisa ser muito bem analisada. A gente não pode equivaler a coisa. Porque o grego é uma língua diferente do português. Com uma sintaxe diferente, uma morfologia diferente. Então, só para que... Eu sei que, nas nossas aulas, a gente enfatiza, né? A gente enfatiza a didática do português com o grego, para que a gente analise bem, estude bem todas essas questões. Mas, se você quer analisar melhor tudo isso, então, você precisa analisar bem, realmente, essa questão aí do grego, como essa língua é de fato. E ter no português uma relação, um parâmetro, que não é um parâmetro absoluto, porque é uma língua diferente, certo? Muito bem. Fechando esse parêntese aí, vamos prosseguir. Eipen depros auton, que aqui foi traduzido como li. O de aqui, uma partícula adversativa. Então, porém. Eipen depros auton. E aí, ro angelos. Angelos, como você já pode perceber facilmente, o anjo. Me, fobul. Então, me, aqui é uma partícula negativa, que vem com outros modos que não o indicativo. Então, aqui nós temos o imperativo, por isso nós temos o me, fobul. O me, no caso aqui, não. E fobul, não temas. E aí, você sabe, facilmente pode lembrar de fobul, né? A ideia de fobia, a ideia de medo. Então, justamente é de onde vem essa palavra. Aliás, medo vem da palavra desse verbo aqui, né? De onde está aqui conjugado como fobul, a ideia de temor, de medo. Então, não temas. Zaharia, que ele só inverteu a ordem. Diote, então aqui, por quê? Eisekuste, eisekuste. Então, perceba aqui a ideia. Talvez você não tenha notado aí, esse verbo aí, tão claramente. Mas a dica, muitas vezes, no grego, é você ir para o verbo, para aquela palavra, e procurar o que você conhece na frase, naquela palavra. Talvez você não reconheça tudo, mas alguma coisa você pode conhecer. E esse verbo aqui, eisekuste, você lembra desse kuste aqui, ó. Esse ku aqui de akuo, certo? Então, quer dizer que aquela oração foi ouvida. O feto aqui é uma partícula passivadora. Então, a tua oração foi ouvida. Certo? Re, dieces. De, desces, que é a oração. E aí nós temos su. Que é tua oração. Kai, e... Regnesu, vamos aqui. Regnesu. Guiné, você lembra aí de ginecologista, né? Guiné tem a ver com mulher. Então, Regnesu é tua mulher. Elisabeth. Então, você já sabe aí de onde vem a palavra Elisabeth. No caso, em português, assim, colocada como Isabel. Isabel, mas é de onde vem essa palavra, esse nome próprio, Isabel. Elisabeth. E aí vamos pra... Genesei, huion, soi. Então, genesei é o verbo aqui de dar à luz. Então, ele dará à luz. Genesei. Aí no futuro, então, dará à luz. Genesei. E aí, huion, que é justamente um filho. E aqui o soi, que é para ti. Que é a expressão que eu vou já lhe chamar a atenção. Kai. Então, i, mas aqui não foi traduzido, certo? Caleseis. Então, chamará ou dará o nome. Ele atenderá por esse nome. Esse caleseis vem do calé ou de chamará, né? De... É como se ele será chamado. Então, toonoma autu. Então, chamará o nome dele, João. Literalmente, chamará o nome dele, Joanen, João. A tradução da atualizada veio a quem darás o nome de João. Mas aí você entendeu o ponto, certo? Vamos aqui para a construção do verbo genesei. Vou colocar o verbo em... Em... Como um círculo aqui, certo? Então, genesei. O verbo. E aqui nós temos o dativo. Vou colocar como um quadrado. Genesei. E aqui nós temos também o genesei. Você já sabe. Ele é... Dará à luz. E aqui nós temos ti, que é justamente o soi. Ok? Muito bem. O que é que eu quero chamar a atenção aqui? Nós temos um dativo de objeto indireto. Ou seja, ela gerará... Ela dará à luz. Dará à luz. Gerará para ele. Ou para ti. Então, o anjo está falando com Zacarias. A tua mulher, Elizabeth, gerará... Ou seja, dará à luz. Conceberá, especificamente. Conceberá para ti. Ela dará à luz para ti. Ou seja, ela fará isso para ti. Esse... O interessado nessa história aí, nesse sentido da oração, É que esse dar à luz, ele... O interesse desse verbo aí, de dar à luz um filho, para quem? Para Zacarias. Então, esse para Zacarias, esse para ti, é como nós temos aqui, soi, ti, no caso aqui. Então, se nós temos um soi ou ti, esse ti dará à luz, será, então, um objeto indireto. Certo? E um filho, né? Como é que fica nessa história aí? Um filho será, justamente, o objeto direto. Que é como nós temos aqui, inclusive, no acusativo, certo? O iônico, um filho. Então, ela dará à luz um filho para ti. Objeto direto, objeto indireto. E aí, como a gente percebe, é uma... Esse é um outro exemplo de verbo, né? Um pouco mais complexo, que não tem como fazer uma equivalência com a tradução em português, né? Com a gramática em português. Mas é como nós temos aí, certo? Muito bem. Prosseguindo aqui, nós temos... Então, vamos lá. E qualquer dentre vós lhes disser e de em paz, aqueceivos e fartaivos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, tis é o nosso qualquer aqui, um pouco mais rápido, para chegar lá no ponto onde eu quero disser, chegar. Eipê, disser. Então, esse autóis aqui, lhes disser. Então, esse autóis é o lhes aqui. E ex-chimon é dentre vós. Repagate e irene. Então, id. Repagate, id. E irene, em paz. Lembra de irene, de paz. Thermaineste. Lembra de terma, de termo. Então, quando nós temos essa ideia de termo, nós temos a ideia de aquecimento. Então, ó, aqueceivos, certo? Aqueceivos, cai hortadzesthe. Então, fartaivos. Sem contudo, certo? A ideia aqui, sem contudo, exceto, ou sem contudo, sem fazer isso. Sem fazer o quê? Sem dote autóis. Então, nós temos dote autóis, sem dar para eles, ou lhes dar. Tá, epitede, epitedeia. Então, o necessário. Tussomatós. Tussomatós, para o corpo. Lembra de aquilo que somatiza, é um sentimento que acaba gerando uma doença, por exemplo. Então, dizemos que somatizou, né? Então, justamente a palavra soma tem a ver com corpo. T, ou seja, qual? Toófelos. Qual é o proveito disso? Qual é o proveito disso? De que serve, né? Toófelos. De que serve? Qual o proveito disso? Qualquer dentre vós disser, e de em paz, aqueceivos e fartai-vos, sem contudo, e lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? O que Tiago está apresentando ali, como uma fé operante. Uma fé que tem que fazer alguma coisa, né? Não é simplesmente dizer para a pessoa cuidar de si mesmo, mas fazer algo por ela. E aqui nós temos o verbo dote autóis. Aliás, o verbo dote, aqui, verbo, e autóis, o objeto indireto. Da mesma forma, dote, dar, e aqui, lhes dar, o objeto indireto. Então, aí você percebe claramente, dar, quem dá algo, dá algo para alguém. Então, vocês estão fazendo isso, né? Dizendo vão em paz, se aqueçam, se fartem, mas vocês não estão dando para eles o que é necessário para o corpo. Então, dote, dando, ou dar, autóis, quem dá, dá algo. Ou seja, esse algo aqui é o objeto direto. O que é o objeto direto? Quem dá, dá algo. O que é algo? Dar o necessário para o corpo. Quem dá, dá algo para alguém. Quem é esse alguém? Eles. Então, lhes dar o necessário para o corpo. Então, aqui seria o objeto direto, o dar, o verbo transitivo direto e indireto, e o dote aqui, aliás, e o lhes, que é justamente o autóis, o objeto indireto. Então, quem dá, dá algo para alguém. Lembre disso, para você entender o que é um objeto indireto, certo? Prosseguindo aqui, em mais um exemplo. Prosseguindo aqui, em mais um exemplo. Então, não deis, me, dote, não deis, aos cães, tois kusin, aos cães, toharyon, o que é santo, certo? Vamos nos prender aqui a esse ponto aqui. Logo a essa frase, como eu já coloquei aqui. Dote é o verbo dar, como eu já coloquei, certo? Então, tois kusin é o objeto indireto. E o nosso verbo é dote, da mesma forma, deis, o que é santo, tois kusin para os cães. Então, quem dá, dá algo para alguém, certo? Então, não deem vocês, vocês não devem fazer isso. O que? Dá o que é santo para os cães. Então, nós temos aqui o verbo, aqui o verbo transitivo, que requer complemento. Quem dá, dá algo. O que é esse algo? É o que é santo. Toharyon, as coisas que são santas. Aqui é o objeto direto. E tois kusin, que é justamente o que é santo aos cães. Vamos fechar aqui também, então. Aos cães, tois kusin. Então, é o objeto indireto. Quem dá, dá algo para alguém. Da mesma forma, então nós temos aqui o verbo transitivo direto e indireto. Da mesma forma aqui, verbo transitivo direto e indireto. Aos cães é o objeto indireto. Nós temos aqui a preposição aos. E o que é santo é justamente o objeto direto. E aí nós temos a frase aqui. A oração não deis o que é santo aos porcos, certo? Nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, certo? E voltando-se vos dilacerem. Esse é um texto interessante, né? Sobre não dar àquelas pessoas que não querem ouvir a palavra, certo? Muito bem. Prosseguindo aqui rapidamente. Então, ora, o traidor tinha lhes dado esta senha. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendeio e levai-o com segurança. Então, nós temos aqui dedoquei, também o verbo dar. Então, ele tinha dado esta senha, certo? Tinha dado. A tradução foi colocada assim. Ele tinha dado. E aí nós temos o autóis. Diz. Certo? Hoparadidus. O traidor. E autoncissêmon. Esta senha, certo? Esta senha. Vamos lá. Tinha lhes dado. Então, dedoquei. Nós temos aqui o verbo. No caso, dedoquei. E autóis. Lhes. Então, quem dá, dá algo para alguém, como já temos colocado. Nós temos um verbo transitivo, direto e indireto. Quem dá, dá algo para alguém. Então, o traidor deu. O traidor deu esta senha. Então, aqui o objeto direto. E autóis, que é o nosso lhes, é o objeto indireto. Quem dá, dá algo para alguém. E assim nós temos a ideia de como nós podemos entender aí essa oração, né? Com o objeto direto e o objeto indireto. Perceba que em todos esses pontos aí, nós acabamos tendo que achar o objeto direto de alguma forma. E isso vai nos ajudar com o acusativo. Mas o ponto é sempre analisar o verbo. A transitividade do verbo dentro desse ponto aí, ok? Nas próximas aulas, vamos continuar tratando com algumas ilustrações dessa natureza, ok? Então, que Deus nos abençoe e até lá.